Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como instalar a galera de fotos e a câmera estoque da Motorola. Caso você tenha instalado uma estoque ROM e não tenha gostado aí do galera de fotos e nem da câmera, então esse vídeo é para você. Enfim pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dos dois arquivos, da câmera e da galera de fotos, ok? Quando você baixar, você entra aqui nas configurações do seu Android, ok? Do seu sistema. Após entrar aqui nas configurações, você desce até a opção segurança, ok? Você clica aqui em segurança e nessa aba pessoal, você vai marcar a opção fonte desconhecida. Caso esteja desmarcado, aí você marca essa opção e clica em OK. Pronto. Agora você tendo baixado os dois arquivos da descrição, você entra aqui no seu gerenciador de arquivos, ok? Após entrar aqui, vamos na pasta download. Procura aí os nossos dois arquivos. Venho aqui em download e tá aqui ó. Galera de fotos, né? E a câmera da Motorola. Você vai clicar para instalar, clica em instalar e instala aí a galeria normalmente. Pronto pessoal, terminou aqui a instalação, clica em concluído e agora vamos fazer a instalação da câmera. Clica nele, clica em instalar, vem aqui em instalar e aguarda aí até que a instalação seja finalizada. clica em concluído e pronto pessoal, instala os dois, pode voltar. Vamos aqui na gavete apps, tá aqui a câmera, a Motorola, ok? Vocês podem ver. E tá aqui a nossa galeria, ok pessoal? Tá aqui os dois. Se você quiser, você pode desativar a galeria e a câmera que você já tinha aqui na sua stockroom, ok? No meu caso aqui ó, eu tenho aqui a câmera, vou desativar. Desativar, tenho aqui, vou aqui desativar. Ou você pode entrar nas configurações, em apps e procurar e desativar. Pronto, desativei. A galeria também já desativei. E pronto pessoal, eu desativei os dois aplicativos do sistema, tanto galeria de fotos, como também a câmera. E deixei aqui os dois que eu instalei. Agora vamos ver aqui, né? Os aplicativos. Vou clicar aqui na câmera para testar. Permitir, permitir, permitir. De boa aqui. E tá aí pessoal, vocês podem ver ó, tá aqui pegando de boa, ok? Vocês podem ver aqui. Firmeza mesmo. Vou voltar aqui, vou abrir aqui a minha galeria. E olha só pessoal, permitir. E tá aí a nossa galeria pegando de boa. Ok pessoal? Vocês podem ver aqui ó, a galeria da Motorola. Ok? Ah sim, vou tirar aqui uma foto que eu nem tirei. Para mostrar. Tirar aqui. Pronto. Tá aqui a foto ó, vou puxar para o lado. E tá aí pessoal. Enfim, esse é o procedimento para você ter a galeria de fotos da Motorola e a câmera também. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, porque isso agradou demais o nosso canal. E é isso. Eu fui, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!